Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e sejam bem-vindos mais esse vídeo, dessa vez eu estou aqui com o Moto 22 e vou ensinar esse nome pra vocês, né, como diminuir o brilho abaixo do mínimo, isso, tipo assim, você coloca o brilho no mínimo aqui, ó, e mesmo assim tá alto pra você, talvez você tá num local bem escuro ou você tem muita sensibilidade à luz, né, tem como diminuir abaixo disso aqui ainda, é, deixa eu colocar mais lá aqui, senão vocês não vão conseguir ver até a tela do meu celular, né, então gente, pra alterar isso, é bem simples, você vai vir aqui em configurações, em configurações você vai rolar pra baixo, ou nem tanto, né, já vem aqui, ó, em acessibilidade, em acessibilidade, gente, vocês vão vir aqui, ó, em mais escuro, clicou em cima, né, você pode ativar a função, a tela já vai ficar mais escura, né, aí aqui em casa você pode vir em intensidade, isso aqui é a tela bem escura mesmo, mais clara um pouquinho, você pode ir no mínimo, aí se eu baixar aqui o brilho do celular também no mínimo, ó, eu basicamente não tô vendo a tela mais, né, acho que nem se tiver um local muito escuro vai conseguir ver a tela, né, é, e é isso, aí pra manter o mesmo local, né, também você pode fazer outras coisas, né, é, manter o recurso ativado após a reinseleção do seu telefone, né, você vê, depois desligar o vídeo do telefone, aí vai manter esse recurso, e a tag do recurso mais escura, você pode adicionar uma tag também, ó, se você ativar, ó, aí vai ficar aqui, ó, aí você pode clicar em cima dele, ó, pra ficar normal, ou ativar a função, ó, você pode arrastar pro lado também da tela, ó, aí clica em cima, ó, aí você pode clicar em cima dele, ó, aí você pode clicar em cima dele, ó, pra ficar normal, ou ativar a função, ó, você pode arrastar pro aqui, ó, aí ficou mais, ó, aí ficou mais, ó, normal, né, só clicar em cima dele, ativou também, ó, ativou a função, ativou, e é isso, é, eu vou deixar de desativar essa função, porque, pra mim, eu não ativo essa função, e é isso, te ajudou aí, com o seu vídeo, se gostei, compartilha, inscreva-se, e marque-se nem para não perder os vídeos, o vídeo a cada um de vocês fossem incríveis, então, tchau, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri